Amanhã, a CPI dos Atos de 8 de janeiro, houve o ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Na última sexta-feira, a defesa do ex-secretário da Segurança do Distrito Federal pediu ao STF que ele possa permanecer em silêncio e seja dispensado do uso da tornozeleira eletrônica. Anderson Torres foi convocado como testemunha e tem obrigação de comparecer à CPI. Fala aí, Rafael Procópio. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, irá comparecer à CPI dos Atos de 8 de janeiro nesta terça-feira. Ele foi um dos primeiros convocados pela comissão, que neste mês completa três meses. A defesa do ex-ministro confirmou que ele não usará o direito de permanecer em silêncio e vai responder às perguntas feitas pelos parlamentares, que devem questionar as atuações dele como secretário durante os atos e também sobre a chamada minuta do golpe encontrada na casa dele. Essas serão as primeiras declarações públicas de Torres desde os ataques às sedes dos três poderes. Ele estava na condição de secretário de Segurança durante os ataques, mas não estava presencialmente em Brasília, e sim de férias antecipadas nos Estados Unidos. Por conta disso, ainda é investigado sobre possível omissão ou participação nos atos, o que levou ele à prisão assim que retornou ao Brasil no dia 14 de janeiro. Torres ficou preso em regime fechado até o dia 11 de maio. Em outra investigação, a Polícia Federal apura se o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, tentou vender um relógio Rolex recebido pelo ex-presidente numa viagem oficial. A peça, que custaria 300 mil reais, é até uma contestação em relação a esse valor e tal, mas a princípio seria esse o valor. Teria sido dada de presente durante um almoço oferecido por autoridades da Arábia Saudita no dia 30 de outubro de 2019. A suspeita surgiu a partir de uma troca de e-mails entre Mauro Cid e Maria Farane, que trabalhou na assessoria do Gabinete Adjunto de Informações Presidenciais até janeiro de 2023, desse ano aqui. Nas mensagens, ela pergunta quanto o então ajudante de ordem de Bolsonaro pensava em receber pelo relógio, e questiona se há o certificado de garantia oficial dele. Mauro Cid afirmou, então, que pretendia vender o Rolex por 60 mil dólares, o equivalente a 290, 300 mil reais. No mesmo ano, a peça chegou a ser registrada no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e foi liberada, de acordo com o sistema, no dia 6 de junho de 2022. A troca de e-mails foi enviada à CPMI dos Atos de 8 de janeiro, e o caso passou a ser alvo de inquérito aberto pela Polícia Federal. Bolsonaro já é investigado pela PF pelos dois estojos de joias. Lembra? Aquele masculino, outro feminino, que entraram ilegalmente no Brasil e foram dados de presente por autoridades da Arábia Saudita. Incrível, né? Ao que parece, Mauro Cid fazia tudo, menos exercer o cargo de ajudante de ordens. Era uma espécie de destravador geral da República. Ia lá para tentar trazer de volta os conjuntos que ficaram parados na alfândega, tentar vender no mercado paralelo o relógio Rolex, e ao que tudo indica foi exatamente isso que ele fez. As mensagens escritas por ele falam, inclusive, nesse valor aí de 60 mil dólares, que parece que está fora da realidade, né? Que não tem mercado para você vender um relógio desse sem o certificado. Na loja, talvez, mas sem o certificado no mercado paralelo, ele não conseguiria. falsificar cartão de vacinação, enfim, era um estudante brilhante da AMAN. Tinha tudo para daqui a oito anos estar no topo da cadeia alimentar do generalato brasileiro. Mas a vida é feita de escolhas, e as escolhas de Mauro Cid, o que tudo indica, o levaram a se tornar uma espécie de despachante de malandro. Aliás, está aqui no Estadão hoje, reportagem assinada por muitas mãos, Daniel Aydar, Daniel Vetterman, Júlio Afonso e Vinícius Walfré, COAF vê movimentações suspeitas em pequenas doações feitas a Bolsonaro. Estamos falando daqueles 17 milhões de reais, né? Que chegaram via Pix, a guisa de supostamente ajudar o ex-presidente a pagar multas no valor de cerca de 2 milhões de reais por não ter usado máscaras, por ter organizado manifestações com aglomerações quando isso era proibido durante a pandemia, enfim, por não ter seguido as regras de combate à Covid-19. Foi o Teletonto, né? É, foi aquilo lá que a gente batizou de Teletonto, o maior programa de transferência de renda do otário para o malandro da história da humanidade. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, diz aqui o texto, identificou movimentações suspeitas envolvendo pequenas doações em Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro na mesma conta bancária em que ele recebeu esses 17 milhões. Estamos falando aqui de valores muito baixos, de um centavo, sete centavos, um real, até dois reais, né? Movimentações que para o COAF são atípicas e serão investigadas por integrantes da CPMI. Por quê? Porque os manuais do COAF indicam que essas transferências de pequenos valores são típicas de tentativas de lavagem de dinheiro, de você tornar mais difícil o rastreamento de grandes quantias que teriam sido feitas, aí sim, a guisa de lavagem de dinheiro. Então, pela grande quantidade de doações de um centavo, dois centavos, sete centavos, o COAF entende que pode haver algum tipo de irregularidade nessas magníficas doações que somaram 17 milhões de reais na conta bancária do ex-presidente. E aí Vamos lá.